Em razão das diversas fugas registradas recentemente do cadeião da NUNESDP, teve início no dia de hoje a transferência de 200 presos. Eles serão enviados à Casa de Custódia de Maringá. Tal transferência só se fez possível após o final da reforma do Bloco 3 da Casa de Custódia, bloco esse que foi totalmente destruído em uma rebelião que aconteceu em setembro de 2011. O Dr. Leandro Roque Munim fala com a nossa equipe. Hoje foram transferidos 40, agora vão ter outras transferências com mais presos sendo retirados da carceragem. É uma operação que está mobilizando a Polícia Militar, a SEJU e a Polícia Civil. Nós damos apoio nessa movimentação hoje. Agora aguardamos a autorização para remover os próximos presos. A gente está tentando fazer da maior segurança possível e não causar transtorno para a população. Hoje se deu tudo bem, correu com a maior normalidade possível e os presos já se encontram lá na CCM. Depois de várias tentativas de fuga, doutor, e agora até para tranquilizar a população que mora ao redor também, né? É, tranquilizar eles e dar um pouco de paz para os policiais que têm sido chamados constantemente fora de horário para conter e ter possíveis tentativas de fuga e ficar sempre sobre aviso. Isso também vai melhorar para nós e para que nós possamos dedicar mais as investigações, né? E para que a cadeia agora possa ser reformada e trabalhar na maior normalidade possível. Um outro bloco lá da CCM vai começar a ser reformado. Então, em breve, a expectativa também, a esperança é de que todos sejam tirados daqui. É, a gente espera, né? A questão das obras lá eu não posso dizer porque essa informação eu não tenho. Mas já está liberado, acho que, todo o prédio lá para trabalhar em capacidade máxima, tanto que as remoções já estão sendo feitas. E a gente, como eu disse, está prestando apoio ao Seju. Se sempre for solicitado, nós vamos colaborar aí. Até porque, como fica no prédio da delegacia, os presos aí é um problema que nos atinge também. Então, nós temos que estar atentos aqui e colaborar com eles. Legenda Adriana Zanotto